Hoje eu vejo que os pais criticam, ah, os membros da minha igreja vão ficar bravos com isso. Às vezes eu vejo gente criticando porque o pai dá o celular para o filho se distrair no culto. Na minha época não havia celular, sabe o que minha mãe me dava? Uma folha de papel com lápis de cor. É a mesma coisa, querido. Se tivesse celular, também estaria dando celular. Então eu fui aquela criança que passava o culto desenhando, dormia debaixo do banco e estou aqui. Então eu falo, leve seu filho para a igreja. Pastor, mas ele vai chorar, ele dá trabalho, ele não deixa eu prestar atenção no culto. Eu também dava trabalho. E muitos de nós já foi assim. Então eu advogo, leve o seu filho para a igreja enquanto você pode. Porque vai chegar um dia que você não vai poder mais fazer isso. Mas a semente estará plantada e ela dará fruto. Perfeito. O senhor entrou nesse assunto aí que eu achei muito interessante, que é uma deficiência que eu vejo em algumas igrejas. Principalmente nesse tratamento de crianças dentro dos cultos e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo sobre o espectro autismo. Existem crianças autistas que muitos pastores e igrejas não estão sabendo lidar. Como lidar? Eu não sou um cara de espiritualizar muitas coisas, mas Deus está te usando nesse momento para falar de algo que eu estou passando lá na nossa igreja, a gente está vivendo e eu tenho tentado esclarecer. Nós temos crianças autistas que frequentam a nossa igreja. E eu, nos últimos meses, conversei muito com o grupo de louvor, o pessoal do audiovisual, com a questão do volume do som. Eu sei que a gente latina, a gente gosta do som pegado, som forte. Primeiro que eu estou no continente europeu, lá o pessoal não gosta do som estourado. Segundo que essas crianças têm muita sensibilidade ao som, à música. E me partiu o coração o dia que elas foram fazer uma apresentação e a menininha, de mais ou menos uns três anos, ela fazia assim. Sim. Ela tapava os ouvidos. Cara, e os músicos descendo a lenha. Aquele dia eu fiquei muito nervoso. Falei, cara, vocês não têm coração. Isso poderia ser a sua filha. E se fosse a sua filha, a atitude seria diferente. Então, eu creio que Deus tem que criar, Deus tem que criar no sentido por nós, não por ele. Criar coisas que nos constranjam, para que a gente tenha o mínimo de sensibilidade. E perceber que nós precisamos estar preparados. Porque isso é uma igreja inclusiva. Se fala tanto em igreja inclusiva, inclusiva. Vamos incluir os cadeirantes. As nossas igrejas têm acesso para os cadeirantes. Onde estão os pastores cadeirantes desse país? Por que os cadeirantes não têm acesso ao pastorado? Onde estão os pastores com deficiência visual? Ah, hoje tem a Bíblia em Blyle. Será que um pastor com deficiência visual não pode pastorear? Será que um pastor com deficiência física... Onde estão os pastores que tiveram alguma limitação física? Você quase não vê, eles não existem. E essa gente existe, eles estão aí. Então, eu creio que... Mas nós só vamos ser levados a essa consciência quando acontece o que aconteceu comigo. Não é por mim, não é mérito meu. É Deus que te coloca numa situação de constrangimento para praticamente te expor. Colocar na sua cara aquela situação. Você está vendo como você é? Como você é mal? Como você não tem sensibilidade? E aí você compra uma briga, cara. Você compra uma briga com os músicos. Você compra uma briga com o pessoal do som, audiovisual. Primeiro consigo mesmo, né? De ter uma estratégia. É o primeiro. É o primeiro de ter uma estratégia para cuidar. Depois que você é convencido disso, você compra uma briga com o resto do pessoal porque realmente a igreja não está preparada para isso. E quando eu digo a igreja, eu estou falando em primeiro lugar de mim. Como pastor, não estou preparado para isso. Deus precisa te confrontar para que você se desperte para isso. Graças a Deus, as coisas têm melhorado muito. O ministério infantil na igreja é algo que há anos atrás não se pensava nisso. Hoje já é pensado. Mas tem um trabalho muito grande para ser feito. Então, eu conversei com eles e falei, eu preciso que essas crianças continuem vindo na igreja. Eles precisam estar aqui. Mas para eles estarem aqui, nós precisamos tornar esse local, no mínimo, suportável. Suportável. Então, é aquela coisa de consciência. Gente, tem uma menina... Você sabe que esse aspecto tem vários níveis. Então, por exemplo, você identificou que tem uma criança, ela não gosta de toque. Não toca. Não beija. Não abraça. Eu sei que você faz com as melhores intenções, mas ela não vê o mundo como você vê. Eu creio que uma grande dificuldade do cristão é querer impor o seu mundo. Querer impor a sua visão e a sua porção. É das pessoas, na verdade. Ele não entende que você é você e eu sou eu. Eu gosto muito. Se é para criticar, vamos criticar a igreja que eu pastorei. Se é para criticar, vamos criticar a gente aqui. Nós, nosso grupo. Eu sempre fui daquele de lutar para que o sistema melhore. Eu sou do sistema. E a melhor maneira que eu fazer com que o sistema melhore é eu estando dentro dele. Então, tem muita coisa na igreja que eu não concordo. Fora que não teria moral nenhuma. Tu está fora e fica criticando. Então, o que eu penso? A melhor forma de eu melhorar alguma coisa, se é que eu posso dar esse tipo de contribuição, é eu estando aqui. Eu estando aqui. Então, eu creio que a igreja tem caminhado, tem melhorado muito nesse sentido, mas ainda nos falta muito. E para mim, essa é uma igreja inclusiva. É uma igreja que inclui as pessoas com alguma limitação, seja ela visual, seja ela física, seja ela intelectual, e faz com que o nosso espaço seja um espaço onde elas possam conviver sem ser constrangidas. A minha experiência lá na Europa ajudou muito nesse sentido. Por quê? O que acontece lá com pessoas que têm alguma necessidade especial? Elas não são apartadas da sociedade. Lá não existe, por exemplo, a PAI. Não existe um colégio especial só para pessoas especiais. Porque quando isso acontece, sabe o que você faz? Você aparta essas pessoas do convívio social. Você... Eu não aprendo a conviver com o diferente, e elas não aprendem a conviver com o diferente. Então, na classe do meu filho, na sala de aula do meu filho, estudam crianças que não têm nenhuma limitação física, intelectual, e na mesma classe ele comparte classe com crianças com limitações. É claro que a exigência didática é adaptada a cada um de maneira diferente. Mas, eu até perguntava para o meu filho, ele falava, pai, às vezes ele se põe um pouco nervoso, fica batendo na mesa, agitado. E vocês? Não, a gente acalma ele. Caramba! Por quê? Porque a gente precisa aprender a conviver com o diferente. E tem lógica, porque quando tu coloca crianças especiais em salas especiais, você não está incluindo, você está excluindo. Você exclui. Existe até um preconceito. Hospital de louco, escola de louco. Você exclui as pessoas, você cria um hospício, onde elas vivem junto ali, onde elas não podem ter contato com você, e você não pode ter contato com elas. Eu creio que isso traz um sofrimento maior, e a sociedade não vai crescer desse jeito. É verdade. A sociedade só vai crescer quando você tiver diante de você uma pessoa que tem alguma necessidade especial, e você seja obrigado a aprender a lidar com aquela situação. E ela também, há um que ela também sofra. Ah, pastor, eu tenho um filho autista. Então, eu não levo ele para a igreja? Não leva. Leva. Claro que você vai ter que saber o tipo de reunião que você vai. Se você não vai levar ele em um congresso de jovens, onde você sabe que o som vai estar a todo vapor, você vai ter que estudar onde você vai levar. Mas excluir ele do convívio, também não é o mais aconselhado. Deixar ele guardado num quarto, porque em algum momento, papai e mamãe, você vai partir. E o seu filho? Quem vai cuidar dele? Então, você vai precisar, com todas as limitações que ele tem, preparar ele da melhor maneira possível para o mundo. Porque o papai e a mamãe um dia não vão estar aqui, ele vai estar aqui. Então, guardar as pessoas dentro de um cristal, dentro de um vidro, para que ninguém toque e ela não toque ninguém, me parece não ser a melhor estratégia. Não sou um profissional da área. Então, tudo que eu falo aqui não tem autoridade nenhuma nesse sentido. é a vivência do pastor. O pastor convive com pessoas com depressão, com ansiedade, com problemas morais, físicos e intelectuais. Então, isso acaba nos dando tato, experiência para se relacionar com as pessoas. Essa é a vida do pastor. Tratar com pessoas que sofrem com vários problemas, seja ele qual for. E não deve-se haver um preconceito das limitações. Todos nós temos algum tipo de limitação. Todos nós. Eu não parece, mas eu tenho só 30% da visão. Então, tem uma limitação. Outro vai ter outro. Outro tem limitações morais, outro físico, outro intelectual. Todos, praticamente todos, temos algum tipo de limitação. Temos mesmo. Só muda a área, o âmbito. Creio que falta muito para a gente melhorar como igreja nesse sentido. Mas a igreja evangélica é contemporânea. A igreja evangélica é moderna. A igreja evangélica é do povo. Ela é sensível. Então, dentro das três religiões monoteístas do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, eu considero, dentro ainda do cristianismo, o protestantismo mais perto do povo nesse sentido. Nós estamos, desde os alfaviles da vida, até as favelas, as comunidades. A igreja evangélica, ela entra em qualquer rincão da sociedade, em qualquer canto. Então, nós temos essa facilidade de chegar até as pessoas. Então, tem igreja para tudo e tem igreja para todos. Então, dentro das três maiores religiões monoteístas, eu creio que nós estamos bem adiantados, ainda que nos falte muito. Obrigado. Obrigado.